Música Fala galera, beleza? ShowGamer aqui e hoje aqui com mais um vídeo Nesse vídeo, bom, hoje como vocês estão vendo aqui, mais um vídeo de Samp E nesse vídeo aqui vai ser mais pra descontrair, pra dar umas voadas aí Pra a gente ficar pulando aí nesses lugares épicos que tem nesse server Inclusive vai estar na descrição do vídeo aí se você quiser jogar, ok? E eu tava com a galera do Twitter, não lembro aonde, mas meu GTA deu crash, né? Quando dá aquele erro, e eu acabei me perdendo de todos eles, mas eu vou dar uma zoada aqui E vamos lá, nos comentários do último vídeo a galera tinha falado pra mim tentar dar uns pulos e girar Tipo assim, tentar girar e cair normal, eu vou tentar fazer o que eles falaram hoje É... vai ser bem complicado, mas eu vou tentar em várias rampas pra ficar mais legal E beleza, eu vou tentar subir aqui nesse prédio, porque aí a gente consegue fazer mais fácil isso daí Mas eu acho que não é uma coisa tão difícil, né? Você girar no ar e depois cair normal sem... é... coisar e eu acho que eu já vou conseguir Se não fosse a árvore maldita, né? Mas, então, eles tinham... eu sempre tô lendo os comentários dos últimos vídeos de Samp Porque eu tinha falado pra galera deixar alguns desafios, né? Pra mim fazer Porque... é... tipo assim, esse server, ele tem bastante lugares pra você ir, né? Inclusive aqui tem os estantes, que é pra você ficar pulando Tem os aeroportos, né? Que você pode vir aqui, inclusive é até um spawn, né? Às vezes você nasce ali E é bem legal, é... tipo assim, vocês falarem desafios e eu tentar concluir aqui Deixa eu pular esse lugar Nossa, que bugada que deu aqui Vamos voltar no aeroporto Estantes... é... vamos em outro aeroporto agora LVA Que isso? É um aeroporto... A maioria dos aeroportos, galera, se eu não me engano, é spawn Por isso que tem bastante gente neles E também é um lugar que, como vocês sabem, né? O aeroporto, ele é bem grandão Então, por ser grande, é sempre um lugar onde bastante gente gosta de... Colocar estante, né? Que é pra você pular umas rampas, etc Então, vou tentar fazer o objetivo que vocês falaram Vou ficar pulando aqui em umas rampas Vamos ver se eu consigo Vou ter que dar um mortal e cair normal Que nem eu acabei de cair aqui, sem dar um mortal, né? Mas vamos lá, eu vou tentar aqui É... se eu não conseguir, eu vou acelerar, ok? Mas eu acho que não vai ser tão difícil Vou tentar agora, ó Será que eu consigo? Não, mas aí foi muito... foi muito... foi muito fácil Eu não gostei disso daqui, não Eu vou... não gostei desse jeito que eu fiz, né? Foi bom o desafio, mas eu vou tentar fazer... vou tentar fazer de novo Porque... não foi... não foi tão difícil É... porque eu usei o 2 Eu vou tentar fazer sem usar o número 2 Pra quem não sabe, quando você aperta o número 2, né? Ele sai correndo bem rápido aqui, ó Vocês estão vendo? Mas eu vou tentar usar... vou tentar ir sem usar o 2 Pera aí, deixa eu pegar a velocidade aqui Sem usar o bust Então, vamos lá Acho que agora vai ser muito mais hardcore Pegar uma... acho que se não me engano tem uma rampa aqui, né? Beleza Vamos lá Ah, velho, não vou conseguir sem o bust Deixa eu usar o bust aqui nessa daqui Aqui eu consigo Aqui eu acho que eu consigo dar 2 Será que eu consigo mesmo? Acho que um só tá bom Beleza Pelo menos consegui concluir o desafio que vocês falaram E ainda foi de ré, hein? Meio hardcore Mas enfim Bom, deixa eu tentar dar umas... Umas puladas nesses... Nesses aviões Eu queria falar antes também que tem um... Bastante... Nossa, sai daqui Tem bastante gente aqui Eu moro em São Paulo, então... É... fica carro trocando racionais Funk, forró, tudo que vocês imaginarem Então, se vocês estão ouvindo Me perdoem, beleza? Deixa eu só tentar pegar um carro aqui Se apertando barra V Você tem uma opção de... Pegar vários... Carros, né? Eu vou pegar os saluns Pegar o Elege Elege é bem legal Então, vamos lá É... Vou tentar... É... Pegar alguém pra matar aqui Deixa eu ver esse cara aqui Sai Vai Vai Bom, mas então é isso mesmo Foi mais um vídeo pra descontrariar E fazer um desafio Que a galera... É... Deu bastante positivo no comentário do cara Então, eu acho que eu consegui, né? De ré E... Se você tiver gostado do vídeo Dá aquela avaliada com gostei Nossa, olha só que bacana isso daqui É um... É o que? É uma rampa de água? Será que eu consigo subir com aquele carro? Infernos, né? Acho que... Acho que... Acho que eu consigo Ah, era só eu apertar o bust, né? Vou tentar de novo Antes que o carro desça Ou é a água que tá... Sei lá Tá muito... Tá dando muita ilusão de ótica isso daqui Bom, mas se tiver gostado daquela avaliada E se tiver gostado daquele gostei Que você ajuda bastante Aquele favorito E se não tiver inscrito no canal Se inscreva, beleza? Deixa eu tentar subir aqui nesse... Nesse... Nesse coisa de água aqui Maroto Acho que eu passei do negócio até Bom, mas enfim Espero que tenham gostado Um abraço Falou E fui Até o próximo vídeo Tchau